Eu não sei o nome dessa ponte, mas se eu não me engano é Rodoanel, a ponte do Rodoanel, não sei se é isso. Parece que é, não sei, mas é uma das pontes muito bonitas, que é mais bonita de São Paulo, essa daqui. E final de ano eles enfeitam ela, ela fica surreal de linda, surreal, muito bonita. E eu acho que aqui onde a gente tá, a gente vai passar mais a frente, a gente vai conseguir ver de longe alguns prédios. E um deles, se eu não me engano, um deles é da emissora Globo, que fica bem aqui na Marginal, não sei. Alguém já me comentou comigo, mas eu não sei. É grande São Paulo, né? Tem coisa pra caramba, né? A gente tá, a gente tá no estado, no estado mais desenvolvido do Brasil. E a gente tá na cidade do estado mais desenvolvido do Brasil, então o que há de ponta hoje tá aqui. E a gente percebe que é muita gente, é muita gente mesmo. Olha, pra todo lado. Tá sendo uma experiência incrível. E pra nós voltar segunda-feira? Hã? Vem pra nós voltar? O que o Angu não vai fazer? Amanhã. Amanhã, né? Volta amanhã. Amanhã nós voltamos e já vai depois, na segunda, vamos pra Fortaleza, pessoal. Primeira vez que eu vou viajar de avião e junto com a Aninha. Olha que top. Pânio do 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 Pânio, do Pânio do Pânio do Pânio do Pânio do Pânio do Pânio do Pânio.